E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Blitz do canal Programador Excel VBA e na aula de hoje vamos tirar a dúvida dos inscritos, perfeito? Então, o Marcos Macedo deixou uma dúvida aí nos comentários. Boa tarde, vi seu sistema excelente, mas não estou conseguindo resolver o meu problema. Ele se refere a uma planilha que a gente fez aí para controle de estacionamento, se vocês observarem aqui no canto. E o que é que ele fala aqui? O meu estacionamento, o tamanho dos carros não é relevante. Contudo, os carros que ficam até 15 minutos não é cobrado. Agora, de 16 minutos são cobrados da seguinte forma, certo? Então, a partir de 16 minutos é feita uma cobrança. Até uma hora é cobrado R$15,00. As demais horas, mais R$5,00, chegando ao máximo no valor de R$40,00 para cobrança. Ficando assim, a primeira hora é R$15,00. A partir da segunda hora, ele cobra R$20,00. A partir da terceira, R$25,00. Da quarta, R$30,00. Da quinta, R$35,00. E a partir da sexta hora em diante, é cobrado R$40,00. Perfeito? Então, vamos lá. Então, em cima do vídeo dele, eu estou criando esse vídeo. Então, aqui estou com a planilha. Criei uma tabelinha aqui. Observe. A partir dos 15 primeiros minutos, que é o tempo limite de 15 minutos, não é cobrado nada. Perfeito? Observe aqui. A primeira hora, que corresponde a 1 hora e 59 minutos, é cobrado R$15,00. Perfeito? Então, por que eu botei de 1 hora a 59? Isso quer dizer o quê? Que somente quando completar 2 horas, que vai cobrar o que tiver aqui abaixo. 2 horas e 59. Ou seja, a partir de 2 horas até 59 minutos dessa segunda hora. Perfeito? Até antes de completar as 3 horas, vai cobrar apenas R$20,00. Na terceira hora, que é das 3 horas até as 3 horas e 59, ou seja, faltando 1 minuto para completar as 4 horas, é cobrado R$25,00. E está aqui a nossa tabelinha bem explicativa. Perfeito? Então, observe que aqui eu criei uma simulação. De 6 às 6 e 15, ou seja, os 15 primeiros minutos, não é cobrado nada. Aqui já tem uma fórmula. E se eu arrastar aqui para baixo, observe. De 7, de 6 às 7 e 59, ou seja, o carro entrou às 6 e saiu às 7 e 59, ou seja, faltou 1 minuto para completar 2 horas, certo? Então, como ele disse que só cobra parte de 2 horas mais R$5,00, então eu coloquei o critério, obviamente, até às 7 e 59. Então, por isso que ele só cobrou R$15,00. Se eu arrastar aqui para baixo, observe que aqui já cobrou R$20,00, porque se vocês repararem, o carro entrou às 6 e saiu às 8 e 59, ou seja, faltou 1 minutinho para completar 3 horas, ou seja, o sistema entendeu que ele passou apenas 2 horas. E o valor aqui, se vocês verem, o valor de 2 horas é R$20,00. Então, entendido isso, acho que vocês já estão me compreendendo. Vou apenas arrastar aqui até a última célula. Vou arrastar até aqui. Então, aqui, cobrou R$25,00, aqui R$30,00, aqui R$35,00, aqui R$40,00, conforme foi proposto lá na introdução desse vídeo, perfeito? Então, observe que ele disse que, voltando aqui, observe que ele disse o seguinte, A sexta hora, até o final da locação, é cobrado R$40,00, então se eu voltar aqui, o carro entrou às 6 e saiu às 12, ou seja, completou 6 horas, ou seja, completou 6 horas, foi cobrado R$40,00, já que acima, o carro só completou 5 horas e 59, ou seja, faltou 1 minutinho para completar as 6 horas, ou seja, só cobrou R$35,00, como se tivesse passado apenas 5 horas no estacionamento, perfeito? Porém, ele disse que a partir da sexta hora em diante, é cobrado o mesmo valor de 6 horas, certo? Então, se eu arrastar aqui, observe que ele aqui já completou mais de 6 horas, então se eu arrastar aqui, vai se manter o valor de 40, perfeito? E como é que a gente faz uma estrutura de uma planilha como essa, perfeito? Observe que aqui eu ocultei o campo, certo? O campo aqui de fórmulas, então, como eu estou clicando aqui na célula e tem fórmulas, vocês não estão visualizando. Então, como é que eu faço para reexibir aqui, ó? Vou aqui no campo revisão, perdão, no campo exibição, barra de fórmulas, já percebe que tem uma fórmula por trás aqui, ó. Então, o título desse vídeo nada mais é do que, ó, trabalhando com a fórmula se alinhada. Vamos usar 7 sis, ou seja, vamos utilizar 7 sis um dentro do outro para verificar que valor perdurou o carro no estacionamento, perfeito? Então, a fórmula se nada mais é do que um teste lógico, vai verificar se a condição é verdadeira. Se for verdadeira, ela retorna o valor verdadeiro. Se for falsa, obviamente ela retorna o valor falso, perfeito? Então, é bem simples, aqui é a estrutura dela. Como eu disse para vocês, eu estou limitado a 10 minutos, mas era necessário essa introdução. Então, vamos começar, obviamente, a criação dessa fórmula nesse vídeo e no próximo a gente dá continuidade e conclui, perfeito? Então, eu vou apagar aqui toda a estrutura e vamos começar do zero. Então, observe que o carro aqui durou 15 minutos, certo? Se eu colocar aqui, ó, igual a si, vou dar um duplo clique aqui na mesa e ele vai me pedir aqui, ó, teste lógico, valor verdadeiro e valor falso, certo? Então, primeiro eu vou fazer um teste lógico, que nada mais é do que eu vou fazer uma comparação. Eu vou comparar se o valor que está... Se o valor que está aqui na célula G, certo? É igual ao valor que está aqui na B, ó. Se esse cara aqui, se esse valor que está aqui na G foi igual ao que está na B, ponto e vírgula, aí ele vai executar um valor verdadeiro, ou seja, se essa condição aqui, esse teste lógico, for verdadeiro, ele vai executar o que me pede aqui, ó. Se o valor for verdadeiro, eu faço o quê? Eu faço o seguinte, ó. Clico aqui na célula C2, ou seja, ele vai me retornar o valor que estiver na célula C2, ponto e vírgula. Se essa condição for falsa, ou seja, se essa condição não for igual, ou seja, se o valor que está na G2 não for igual ao valor que está na B2, o que é que eu faço? Ele está me perguntando aqui, ó. Se for falso, você deixa vazio, ó. As duplas duas vezes, deixo parênteses e dou enter, ó. Ou seja, observe que aqui ele retornou exatamente o valor que está na célula C, ó. Nada, ó. Perfeito? Se eu mudar aqui, ó, observe. Se eu mudar aqui o tempo de saída, por exemplo, as 6... Perdão, 6 e 14, observe que ele deixou vazio. Por quê? Porque essa condição agora passa a ser falsa, ó. O valor que está na célula G, que é 14 minutos, obviamente não é igual o valor que está na B, que é 15. Ou seja, como não é igual, ele executou a condição falsa, que é o quê? Deixar vazio. E a mesma coisa vai acontecer se eu vir aqui, ó, e mudar para 16 minutos. Ou seja, vai passar 2, 15 minutos. Então, observe que também ele deixou falso, certo? Então, veja que a nossa primeira condição verificou se ele era igual. Quando ele verificou, quando ele viu que não é igual, viu que o valor é menor ou maior, então, obviamente, ele já não executou de forma perfeita a nossa fórmula. Então, aí, entra mais uma condição aqui dentro da fórmula. Perfeito? Então, o que é que eu vou verificar agora, ó? Eu vou deixar aqui de novo, ó. Na realidade, eu vou deixar do jeito que está aqui nesse momento. E vamos lá. Eu vou verificar se o valor que está na célula G2, certo? Que é esse que eu estou sinalizando aqui. Ele é menor ou igual a 15. Ou seja, se o carro passou de 1 minuto a 15 minutos, ou seja, se ele passou de 0 minutos a 15 minutos, eu não cobro nada, certo? Vocês viram que aqui na fórmula, ele só conseguiu verificar se era igual. Agora, eu vou verificar se é menor ou igual, perfeito? Então, é muito simples, ó. Se vocês observarem aqui, está aqui a minha barra de fórmulas, ó. Então, eu vou clicar aqui. Observe que apareceu aqui a minha fórmula. E eu vou colocar o sinal menor, certo? Eu vou colocar o sinal menor antes do sinal de igual. Então, eu vou verificar se o valor que está na célula G2 é menor ou igual ao valor que está na célula B2. Se essa condição for verdadeira, novamente, ele vai me retornar o valor da C2, ó. Ou seja, o valor que eu não cobro nada. Se ele verificar que é maior, ele vai de novo deixar vazio. Vou dar o Enter. Observe que, novamente, ele deixou vazio, ó. Se eu colocar aqui um valor menor, observe que agora sim ele verificou que eu não completei os 15 minutos. Ou seja, ele não me cobra nada. Se ele verificar que eu ultrapassei aqui, ó, novamente, ó. Ultrapassei os 15 minutos, aí ele deixou novamente vazio. Obviamente, a gente vai construir outra fórmula C aqui dentro. Agora, se ele verificar que eu completei apenas os 15 minutos, vejamos, novamente, ele me retorna lá, perfeito? Então, no próximo vídeo, a gente dá continuidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.